Segura, segura, segura. Bom dia. Bom dia. Jogão ontem na TV, hein? Já reparou que quando tem uma TV nunca falta assunto? Porque na TV você vê notícias, novelas, esportes, shows e filmes. Tudo aquilo que você adora contar e comentar. E que aproxima você do seu mundo. Mas aquele pênalti não me convenceu. Que papo que a gente ganhou. A TV nos liga. RBS TV